O zagueiro Beraldo mal chegou na França e já fez a sua estreia pelo Paris Saint-Germain. Depois de sair do país como o jogador mais caro já vendido pelo futebol brasileiro, ele se desgrato ao São Paulo e recordou os conselhos que seu pai deu quando era mais jovem. Seu pai, André Beraldo, também atuou como jogador profissional. Ele usufruiu de sua experiência para dar dicas ao filho no início da carreira. O meu pai foi zagueiro profissional no Guarani e isso me ajudou muito, porque algumas coisas que eu com 16 anos já sabia. Porque ele me falava, tem muitos que não sabem até hoje de posicionamento e leitura de jogo. Então, toda parte de defender, não só com a bola, ele me ensinou muito. Disse Beraldo. O zagueiro ainda se emocionou ao citar a sua gratidão ao São Paulo. O clube do Morumbi o acolheu em 2020 após ele ter defendido o 15 de Piracicaba. O multicampeão na base, o zagueiro, fez 52 jogos pela equipe profissional e conquistou o título da Copa do Brasil. O São Paulo hoje representa muito para mim, muito mesmo. Eu sou muito grato a esse time por tudo, pela base que me deu pelo primeiro ano como profissional. Foi o clube que me subiu que eu pude ser campeão de uma conquista inédita que o clube nunca tinha ganhado. Acho que o São Paulo tem tudo a ver com a minha história. Finalizou Beraldo. O zagueiro Beraldo. O Mineirão vai receber a Supercopa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras no dia 4 de fevereiro. Depois de não avançar em negociações para levar o clássico para o Maracanã, a CBF optou pelo estádio administrado pela Minas Arena. O campo do Mineirão, inclusive, passa por tratamento há mais de duas semanas para estar em perfeitas condições para receber os jogos da temporada. São Paulo e Palmeiras pediram para disputar o jogo no Maracanã pensando na facilidade de logística, uma vez que a taça será disputada pelo Campeonato Paulista em andamento. Entretanto, o campo do Maracanã tem reforma prevista para janeiro, o que poderia inviabilizar a partida única no estádio. O Parque do Sabiá, em Uberlândia, era outro candidato. A cidade de São Paulo chegou a ser cogitada como a escolha ideal por conta do envolvimento de dois clubes paulistas, mas terminou descartada por conta da determinação de torcida única em vigor desde 2016 por ordem do Ministério Público. A renovação do zagueiro Arboleda deve voltar a ser pauta no São Paulo na próxima semana. O empresário do jogador Pepe planeja uma vinda ao Brasil dentro de alguns dias para se reunir com o Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo. A ideia do Tricolor é renovar o contrato do jogador, que hoje é válido até o fim de dezembro, por mais duas temporadas, com término ao fim de 2026. À distância, o clube já apresentou uma oferta inicial, mas os valores não foram considerados bons pelo representante. Assim, uma conversa irá acontecer no CT para alinhamento das partes. Depois das férias, Arboleda se reapresentou no Cetera Barra Funda, dois dias depois dos companheiros. O São Paulo oficialmente diz que a data foi alinhada previamente. No retorno, aliás, o presidente Júlio Cazares postou uma foto com o jogador e valorizou a sua importância. O São Paulo espera um desfecho positivo das negociações e não teme perder o jogador. Apesar da possibilidade de Arboleda assinar um pré-contrato contra o clube e sair de graça a partir do meio do ano. Além de Arboleda, o clube também negocia uma renovação contratual com o zagueiro Diego Costa. O que é que você faz? O que é que você faz? Obrigado.